E galera, desliza aqui também pra vocês verem o canal do meu amigo Zé Lucas, o canal é diferenciado, tá começando agora o canal top, então desliza aqui que ele também é parceiro nosso do Arena Bruta, tamo junto! Salve galera, tudo bem com vocês? Comigo hoje infelizmente não está. Ontem, 19 de janeiro, recebi uma notícia muito triste e essa notícia me abalou bastante e eu não consegui postar nada, não consegui gravar nada antes e essa notícia foi a morte do meu amigo, companheiro André Brazão, que era o dono do canal Arena Bruta. Essa notícia mexeu muito comigo, mas também impactou muito o pessoal do rodeio. Ontem, 19 de janeiro, ele estava indo pra fazer uma gravação de um vídeo pro seu canal e ele e o competidor Lucas Macedo acabou colhedindo de frente o carro dele com uma carreta e infelizmente nenhum dos dois sobreviveu a essa tragédia. Mas eu sei que lá do céu ele vai estar olhando pra nós, vai estar abençoando e essa é apenas uma homenagem pra um cara que foi um dos primeiros que acreditou em mim, que acreditou no meu canal, que me incentivava que eu vou sentir particularmente muito saudade, porque às vezes eu estava pra baixo e falava pô, André, o canal assim, tá devagar e falou, ele falava pra mim, rapaz, vai com calma, tá começando, você tá com apenas dois meses de canal, tamo junto. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil porque a gente tá falando de um jovem de apenas 22 anos, humilde, trabalhador, se dedicava 100% ao seu trabalho, ao seu filho, um cara que eu não consigo expressar, não tenho palavras pra falar hoje, sabe, falar assim, esse cara fez alguma coisa errada porque você só via falar bem dele, você só via falar bem dele, era alegria pura, era divertimento, era um cara do bem, era um cara da paz e eu sei que o papai do céu levou ele pra um lugar melhor e que ele vai estar olhando por todos nós lá de cima. Meu amigo André, eu só tenho que te desejar o melhor, que seu descanso seja eterno, uma grande, grande perca pra mim, pro mundo do rodeio, não tem nem como falar com os seus familiares porque é imenso, você tem uma família no Brasil todo que te admira. Galera, esse vídeo não é pra me promover, não é por nada, é apenas uma homenagem que eu quero deixar, que eu quero eternizar no meu canal de um cara que quis me ajudar, de um cara que quis não, que me ajudou, um cara que era dedicado, um cara humilde, trabalhador. Infelizmente, né André, a gente não conseguiu gravar, porque eu não consegui ir até esse mês. O nosso projeto, que é esse canal que eu iniciei, e o André, a gente tinha um projeto, eu tenho um projeto particular de ser um tropeiro, de ter boias de rodeio, e a gente tinha um projeto de gravar muitos e muitos vídeos com esse meu canal. Mas Deus não quis que fosse assim, mas eu sei que você vai estar cuidando de mim lá de cima, sei que você vai estar olhando por mim, meu amigo. Meu amigo André Brasão, descanse em paz, sei que Deus te acolheu de braços abertos, sei que você vai ser um anjo não só pra mim, mas pra vida de muita gente, e as nossas conversas, eu juro que eu vou me esforçar o máximo, pra honrar o que eu te prometi, e colocar muito boi pulando nesse Brasil aí. E eu sei que você vai estar comigo nessa jornada aí, meu amigo, eu tenho plena certeza, por esse coração bom que você tinha, pela sua índole que você tinha, sei que você vai estar me abençoando, meu amigo. E a minha promessa continua pra ti, vou tirar boi top pra rodeio. E sempre você será lembrado, meu amigo. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Galera, como eu disse, esse vídeo não é pra se promover, esse vídeo é algo particular, pessoal meu, que eu tinha com esse menino aí. Infelizmente hoje é uma estrela que tá lá no céu brilhando por nós. Valeu galera, um abraço, fique com Deus.